Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje, nós vamos para a nossa casa lá em Garamundi Aí eu vou gravar o nosso dia lá para vocês Então já se inscreve aqui no canal, se não for inscrito e deixa o like para eu ver que vocês gostaram do vídeo E trazer mais vídeos assim para vocês E deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo que eu vou mais saber Vamos ver nossa casinha lá, como é que tá Dar uma arrumadinha, né, que tem que sempre estar indo lá, né, para ajeitar Cuidar do que é nosso, né, do que Deus nos deu Então, estamos saindo de casa agora Quando chegar lá eu vou gravar o nosso dia lá para vocês E espero muito que vocês gostem do vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, gente, chegamos aqui na casa E já fizemos umas comprinhas aí, como vocês viram Compramos algumas coisas que a gente vai fazer a instalação da energia aqui Vamos ver se consegue fazer Porque já colocou energia daqui Aí vamos fazer a instalação, botar luz, botar tomada Foi material de limpeza, para fazer limpeza Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente comprou Aqui as coisas que eu comprei foram essas aqui Aí aqui eu comprei, ó, dois baldes Um dessa aqui eu vou levar para a minha casa Porque estava muito barato esses baldes Estava R$8,50 cada um Aproveitei e comprei dois Aí eu vou deixar um aqui E eu vou levar outro para casa E na Ferreira Escosta eu comprei essas coisas aqui, ó Compramos duas lâmpadas Para colocar aqui Aí meu esposo comprou esse negócio aqui Aí ele comprou esse negócio aqui Pelo anos de trabalho dele, né Que ele corta muito com a maquita E faz muito barulho Ele estava precisando Aproveitou e comprou logo Aí comprou dois Apagador de luz Dois bocals E uma fita isolante As tomadas a gente trouxe de casa E os fios Aí não precisou Deixa eu mostrar para vocês, gente O valor dessas coisinhas aqui, ó Só essas aqui na Ferreira Escosta Que vocês verem Essas coisas aqui estão caras, viu Deu R$103,58 Essas aqui Aí esses aqui, ó Dos baldo foi A R$8,50 cada um Deu R$17,00 os dois E aqui eu comprei essas coisas, né Para limpar aqui a casa Porque Como a gente está vindo para cá A casa está muito suja A gente não tem como ficar nessa poeira, né Aí eu comprei água sanitária Comprei Detergente E comprei uma esponja E comprei um rodo Eu esqueci de comprar sabão e pó Aí eu não vou mais voltar para comprar Vou lavar com detergente mesmo Minha água sanitária Porque para mim ter comprado sabão e pó Eu esqueci Eu esqueci de ver Eu esqueci de ver Tchau. 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 Gente, aqui nós terminamos de lavar a casa. Aí ficou assim, ó. Essas manchas brancas aqui no saque é calo. Mas quando pintaram a casa, caiu no piso, melou muito. Esse aqui tem que fregar muito mesmo com escovo pra poder sair. Mas aí eu não vou fazer isso, né? Porque depois a gente, quando reformar aqui, vai cobrir. Esse aqui, outro piso, aí não precisa. Era mais só pra tirar poeira, sujeira. Tava muito sujo, como vocês viram. E tirar poeira, né? Que a gente nunca tinha lavado. Toda vez que vinha pra cá, ficava na poeira. E é sempre bom lavar, né? Quando a gente compra uma casa assim. Que ainda tem a sujeira do antigo tono. Mas ficou, tá molhado ainda. Não deu fogo a secar. Aqui na cozinha ficou assim, ó. Mas o piso, tá bastante esburacado aqui, ó. Já tá acabando aqui o piso. Aí, ficou assim, ó. Não a limpa direito. Por esse motivo. Mas fizemos... Tiremos o grosso, né? A poeira. Aí lavemos esse quarto aqui também. Lávemos aqui nas paredes. Tinha muita casa de aranha. Aí, vou ter uma luz também. Desse quarto e do outro. Aí ficou faltando uma aqui pra cozinha. Que nós só trouxer duas. Aí depois é que nós... Coloca. E aqui no banheiro também. Nós não lavemos assim. Muito direito, né? Provavelmente nós vamos trocar esse vaso. Eu não sei. Acho que ele tá meio entupido. Quando a gente vier pra cá. Pra ficar pra reforma, né? E aqui a pia ficou limpa. Não é uma coisa que vai ficar fixa. Só que vai ser provisório. Aí é só pra limpar mesmo. Pra tirar a sujeira, né? Então, gente. Nós terminamos aqui de ajeitar as coisas. E vamos... Indo embora já pra casa. Agora estamos indo lá pro centro. Vamos almoçar. Olha lá mais algumas coisas pra ir embora. Já pra casa. Então, gente. Agora nós vamos almoçar. Vamos almoçar que nem azevedo, né? Vocês já sabem que nós só almoçamos aqui. Aí eu vou... Nós chegamos aqui agora. Eu vou pedir aqui o almoço. Pra nós almoçar. Eu não sei se nós ainda vamos descer lá embaixo no centro. Porque já tá fechando aqui algumas lojas. Porque fecha cedo dia de sábado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. então gente acabamos de chegar em casa não gravei muito para vocês mas lá depois que a gente almoçou não fez mais nada também já veio para o ponto do carro e veio embora vou encerrar o vídeo aqui com vocês espero que vocês tenham gostado se inscreve aqui no canal que não for inscrito e deixa o like para ver que vocês gostaram do vídeo trazer mais vídeos assim para vocês e deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo que eu vou mais saber tchau e até os próximos vídeos